Bem-vindo ao Pão Nosso de Cada Dia. Iniciamos hoje esta primeira sexta-feira do mês, como fazemos todos os meses, dedicando ao Coração de Jesus. Lembrar que o Coração de Jesus significa, de forma especial, nós lembrarmos a sua entrega, o seu amor, e lembrar que o seguimento de Jesus deve ser feito de cruz. Porque muitas vezes a gente imagina que seguir Jesus é estar livre dos problemas, das dificuldades. Seguir Jesus, a gente está livre da cruz. Mas o seguimento de Jesus é feito de cruz, e não de poderes, cargos, funções, títulos, isso tudo se torna passageiro. Então, não adianta a gente querer seguir Jesus, ir atrás de Jesus, como com os nossos projetos pessoais, esses projetos pessoais, como afirmações, personalidades, de bens, vontade própria, muitos laços afetivos e assim por diante. Isso tudo, não que essas coisas não sejam importantes, não que a pessoa não lute por aquilo que quer, por aquilo que precisa, para a sua vida, para viver com dignidade. Mas essa luta, ela é diferente quando ela é feita com Jesus e em Jesus. E essa luta, ela se torna totalmente oposta quando ela é feita fora do projeto de Jesus. Quando a pessoa, então, coloca apenas ela e esquece do projeto de Jesus. E não esquecer do projeto de Jesus significa justamente isso, carregar a cruz. Então, o caminho que deve ser feito com liberdade, a liberdade de alguém que acredita em Jesus. A liberdade de não ter medo de colocar a própria vida nas mãos de Jesus. O próprio Jesus, ele diz na Carta aos Hebreus, Eis que venho ao Pai para fazer com prazer a Tua vontade. Então, o seguimento de Jesus, que não é feito com prazer, com alegria, com liberdade, se torna algo amargo, algo difícil de se tragar. Mas o seguimento que deve, portanto, ser feito com esta liberdade. Então, diante de Cristo, é claro que a gente começa a perceber que os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, eles são pequenos diante da grandiosidade daquilo que Jesus nos quer dar. Como diz o Papa Francisco, é deixar-se surpreender por Deus. Ele tem muito mais pra dar pra nós do que a gente imagina e muitas vezes quer. Então, seguir Jesus significa vencer toda a tentação e assim como Ele venceu. e é isso que nós devemos fazer. Então, Jesus é o modelo. Ele seguiu na integridade o projeto do Pai. Por isso, as pessoas, as coisas que deles se aproximaram, tudo foi contemplado com essa sua união com o Pai. E nós, como cristãos, também somos convidados a fazer a mesma coisa. Seguir Jesus, mas seguir Jesus diante do projeto do Pai. Porque sem o projeto do Pai, tudo o que nós sonhamos e queremos muitas vezes pode até ser bom, mas é um bom passageiro, é um bom momento e não fica guardado para a eternidade, como se diz. Então, que nesta primeira sexta-feira não tenhamos medo de colocar o nosso coração no coração de Cristo e assim estarmos em sintonia com o projeto de Jesus, com o projeto do Pai, que é vida e vida em abundância para todos. Tenhamos todos uma ótima sexta-feira.